Paz e graça meus irmãos, bom dia com Jesus, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar o devocional, que Deus furtando o meu coração desde ontem. Se encontra em Mateus capítulo 20, do versículo 1 até os 16 ali, fala a parábola toda. E a parábola é uma parábola conhecida, que Jesus falou de um pai de família, ele acordou bem cedo e ele foi contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele tinha uma fazenda e tinha uma vinha e ele bem cedinho contratou umas pessoas na rua e falou, vai lá trabalhar na minha vinha, não fique aqui sem fazer nada. Depois, lá pelas 9 horas da manhã, ele achou mais algumas pessoas e falou, vai trabalhar na minha vinha. Depois, meio dia e 3 horas da tarde também, ele estava passando ali para outro lugar e viu algumas pessoas, alguns homens ali sem fazer nada e falou assim, o que vocês estão fazendo sem fazer nada? Vai lá trabalhar na minha vinha e eu vou pagar um denário para vocês. Ou seja, uma moeda que valia hoje, vamos dizer, uns 200 reais, 200 dólares, né? Um dia de trabalho mais ou menos aí. E contratou todas as pessoas com o mesmo combinado, com o mesmo preço. E depois chegou 5 horas da tarde, ele estava passando por certo lugar e viu mais uma pessoa, mais algumas pessoas e falou, vai lá trabalhar na minha vinha, não fique aqui sem fazer nada. E combinou a mesma coisa. Chegando no final do dia, chegando à noite, né? 5 horas já é meio final do dia para a gente aqui na América, né? Mas chegando à noite, ele foi ali acertar contas, né? Isso, gente, era normal em Israel, tá? Assim como hoje você vê em certos lugares também existe isso. Como, por exemplo, na Califórnia, tem muito isso. As pessoas que têm empresa, trabalhos de limpeza, construção, passam na rua e tem os lugares específicos que ali ficam os mexicanos, pessoas de outras nacionalidades que ficam esperando serem contratados, né? Que não têm trabalho fixo. Então, são diaristas, né? E aqui é costume em Israel também. E no versículo 8, diz assim o texto E aproximando-se à noite, disse o Senhor da vinha ao seu administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros E chegando os que tinham ido na hora, na 5 da tarde, receberam um dinheiro, ou seja, um denário, 200 dólares Pelo seu trabalho Vindo, porém, os primeiros Cuidavam que haviam de receber mais Mas, do mesmo modo, receberam um denário Um dia de trabalho, 200 dólares E recebendo, murmuraram contra o pai de família Dizendo, esses derradeiros, esses últimos que chegaram depois da gente Trabalharam só um pouco, ou os outros só uma hora E tu os igualaste conosco Que suportamos a fadiga e a calma do dia Mas ele, respondendo, disse a um deles Amigo, não te faço injustiça Não ajustasse comigo um dinheiro Um denário, né? 200 dólares Toma o que é teu e vai embora Eu quero dar a este o mesmo tanto que dê você Ou não é lícito a mim fazer o que eu quiser com o que é meu Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom Assim, os derradeiros serão primeiros E os primeiros serão derradeiros Por quanto muitos são chamados, mas poucos escolhidos Gente, o que Deus falou ao meu coração Principalmente, que cativou o meu coração Nessa parábola tão conhecida, tão maravilhosa Demonstrando esse amor de Cristo Esse amor de Deus, de dando chance para os últimos Jesus vai galardoar com a salvação Tanto uma pessoa que serviu a ele a vida inteira Como uma pessoa que conheceu ele na beira da morte Ele vai galardoar com a salvação Por quê? Porque ele é bom Porque ele faz como ele quer Com o seu galardão Com suas riquezas Ele dá a quem ele quer Ele retira de quem ele quiser Ele é soberano E o que Deus colocou no meu coração com essa parábola É que muitas pessoas, muitos cristãos Não aceitam a vontade de Deus O agir de Deus Não aceitam o trabalhar de Deus As opiniões de Deus E eles questionam como esses homens aqui Que chegaram primeiramente Trabalharam mais E receberam o mesmo que os outros Chegaram depois E ficaram reclamando Não concordo Por que você deu o mesmo tanto Para ele que trabalhou uma hora Do que eu trabalhei dez horas Como o pai de família disse aqui Que é semelhante Ele contou essa parábola Semelhante ao reino dos céus Sabe gente Não reclame com Deus Não murmure das opiniões do Senhor Do trabalhar de Deus Tem pessoas que ficam reclamando de tudo Eu não concordo que Deus falou para Moisés fazer isso Eu não concordo com os mandamentos que Deus deu para Moisés Do Velho Testamento Eu não concordo que Jesus disse Sobre casamento Que se não for por causa de traição De adultério Então não pode ser separado Não pode ter divórcio Eu não concordo que no Apocalipse Deus vai destruir as pessoas Mas eu não concordo Eu não concordo que Deus perdoa um assassino Que se arrependeu Eu não concordo nisso Eu não concordo com aquilo Eu não concordo que Deus perdoou um pedófilo Porque se arrependeu E hoje ele serve a Jesus É um pastor Eu não concordo Eu não aceito Gente Aceite o que Deus fizer Porque ele é soberano Ele sabe o que faz Ele é Deus E você é uma criatura Um pobre mortal Que veio do pó E voltará o pó Mas ele é eterno Ele sabe O problema Sabe o que é Gente É que nós queremos Que Deus Haja Segundo Nossos parâmetros Humanos Sobre o segundo Que Deus Haja Que a palavra de Deus Seja Que o reino de Deus Seja Segundo As nossas vontades Conforme O que nós Acreditamos Ah Eu acredito Que não é assim Que tem que ser assim Assim assado O problema é seu O problema é meu Se eu agir assim O que importa É o que Deus Acha O que importa É o que Deus Faz Ah Não consigo entender Não importa Somente siga O seu papel É de seguir Não é de questionar Aquele que manda Tem aquele ditado Pode quem Manda quem pode E obedece Quem tem juízo Não é verdade É bom que a gente Às vezes quer saber Quer compreender melhor Mas não numa forma Rebelde Maligna Pecaminosa Isso não é bom Isso não agrada O coração do pai Mas se você está Com um coração humilde Querendo aprender E saber É totalmente diferente Totalmente diferente Gente É totalmente diferente Aceite a vontade do pai Aceite o querer dele Se você não entenda Procura entender Estude Aceite E você vai compreender Tem pessoas que questionam tanto Só porque não compreende Você não tem que compreender tudo As coisas reveladas São para nós As coisas não reveladas Não são para nós Como é que você vai entender Que para ter perdão De um pecado Tem que ter derramamento De sangue Porque Deus falou Alguém pecou Vai ter que morrer Então se a pessoa não morre Um animal tem que morrer Para ter perdão Tem que ter Derramamento de sangue Então São leis eternas Leis espirituais Que vai além Da nossa compreensão Que nós não aprendemos Na escola Se nós não aprendemos Com nossos pais Nós não aprendemos Com as outras pessoas Numa escola Faculdade São leis eternas Que além Da nossa compreensão Então Cabe a nós Irmãos Aceitar o que o Senhor Faz Sem compreender O Senhor Deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Como Jó Tem que confiar Confiar que ele sabe O que ele está fazendo Amém Que Deus abençoe Em nome de Jesus E venhamos viver Tudo aquilo que Deus tem Para nós Deus abençoe a sua família Deus abençoe a sua casa O seu dia Em nome de Jesus Deus abençoe a sua família